Calypso Escuta a guitarra que vem arrastando o povão Ela arrepia os cabelos que são de guindom Digu-Ún-es-dindindom-dom-dom-dom Arrepia, arrepia, arrepia Digu-Men-dindindom-dom-dom-dom Arrepia, arrepia Esquite o som dessa guitarra Fazer ding, 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 dong Então me palhetava Esquite o som dessa guitarra Fazer ding, 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 dong Então me palhetava Chegue meus pés e não fique tão longe de mim Venha curtir a levada que faz sacudir O som entra dentro da gente, vai pro coração Bomeia na vinha, incendeia e vira paixão Beijo pra cá, ele se esfrega e tira o meu batom Dança e rebola em seu corpo curtindo esse som Escuta a guitarra que vem arrastando o povão Ela arrepia os cabelos com sete vintões Esquite o som dessa guitarra Fazer ding, 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 dong Então me palhetava Esquite o som dessa guitarra Fazer ding, 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 dong Então me palhetava Esquite o som dessa guitarra Fazer ding, 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 ding Música Todo amor que tenho dentro do meu peito é pra você Você me dá valor, muito prazer É tudo de lindo que acende a luz do meu olhar Me faz ficar no ar, estremecer Você é um sonho mais bonito e realizei Com você não tem estresse, com você me sinto bem Você me sacode, me implode, me faz reviver Realizo os meus desejos, mas meu coração subiu Quero dividir meus sonhos com você Realizo os meus desejos, faz meu coração sonhar Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tem tristeza, com você me sinto bem Você me sacode, me implode, me faz reviver Realizo os meus desejos, faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Realizo os meus desejos, faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Realizo os meus desejos, faz meu coração sonhar 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 Você sabe que eu te amo, tudo bem Você sabe que eu te quero, tudo bem Você sabe que eu te adoro, pra mim tá tudo bem Mas você não me olha, tudo bem Mas você não me liga, tudo bem Você não me dá bola, pra mim tá tudo bem Juro que só querer um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só querer um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só querer um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só querer um beijo, um beijo, um beijo seu Você sabe que eu choro, tudo bem Você sabe que eu piro, tudo bem Você sabe que eu sofro, pra mim tá tudo bem Mas você me maltrata, tudo bem Você me ignora, tudo bem Você não dá uma chance, pra mim tá tudo bem Juro que só querer um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só querer um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só querer um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Ha, 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 ha Ha, ha, ha ha Ha, ha, ha Sem você, noite no frio Barco sem rio Doida sem teu amor Sem me entender O meu amor é seu A luz do meu farol Pra iluminar a ti Com você Sou louva no cio Sou chuva no rio Sou céu e as estrelas Noite de lua Sou ave no ninho Sou teu passarinho Sou rio e avenida Feita pra te amar pra você Eu guardei o meu mel de amor Quero muito o teu calor Com você Sem você Não há festa, não quero estar Não há luz pra me iluminar Sem você Com você Sou louva no cio Sou chuva no rio Sou céu e as estrelas Noite de lua Sou ave no ninho Sou teu passarinho Sou rio e avenida Feita pra te amar pra você Eu guardei o meu mel de amor Quero muito o teu calor Quero muito o teu calor Quero muito o teu calor Sem você Sem você Sem você Sem você Não há festa, não quero estar Não há luz pra me iluminar Sem você Sem você Sem você Sem você Eu guardei o meu mel de amor Quero muito o teu calor Sem você Sem você Não há festa, não quero estar Não há luz pra me iluminar Sem você Ah 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 Quando ele toca, dança multidão Fala-se gostoso, arrepia meu bovão É um som de qualidade, bota pra mexer Nas andas do rádio, na tela da TV Vem comigo balançar, vem comigo sacudir Deixa o balanço rolar Vamos, mano, levanta a poeira Poeira Tecnologia, balanço polvão Balanço gostoso, arrepia meu bovão É um som de qualidade, bota pra mexer Nas andas do rádio, na tela da TV Vem comigo balançar, vem comigo sacudir Deixa o balanço rolar Vamos, mano, junto, pegadeira Pegadeira Sou da tribo, da pedra Sou pobre, sou sol Sou balanço do norte Sou forte, eu sou Sou velho, sou do para Sou da Amazônia Sou Brasil, sou da zoeira Poeira Quando ele toca, dança multidão Balanço gostoso, arrepia meu bovão É um som de qualidade, bota pra mexer Nas andas do rádio, na tela da TV Vem comigo balançar, vem comigo sacudir Deixa o balanço rolar Vamos, mano, levanta a poeira Poeira Tecnologia Balanço, polvão Balança a cidade, arrepia a multidão É um som de qualidade, bota pra mexer Nas andas do rádio, na tela da TV Vem comigo balançar, vem comigo sacudir Deixa o balanço rolar Vamos, mano, junto, pegadeira Pegadeira Sou da tribo, da pedra Sou pobre, sou sol Sou balanço do norte Sou forte, eu sou Sou belençado para Sou da Amazônia Sou Brasil, sou da zoeira Sou da tribo, da pedra Sou pobre, sou sol Sou balanço do norte Sou do norte, sou forte, eu sou Sou belençado para Sou da amazônia, sou do norte, eu sou da zoeira Sou da zoeira Zoeira Brasil, sou da zoeira Sou da zoeira Levanta a bandeira Levanta a bandeira Levanta a bandeira Acende a fogueira Amor, pega a beira Rema, meu mano, meu mano Rema, meu mano, meu mano Rema, meu mano, meu mano Açuleira Rema, meu mano, meu mano Rema, meu mano, meu mano Rema Rema, meu mano, meu mano Rema, meu mano, pega a beira Amor Fiquei ligada em você No seu terepete, no seu parangolado Garoto eu pago pra ver Se acelerar ele, ou vai pegar pesado Fiquei ligada em você No seu terepete, no seu parangolado Garoto eu pago pra ver Se acelerar ele, ou vai pegar pesado Não demora Vem agora Vem acender, me dá prazer Eu tô querendo te amar Vem agora Não demora Vem acender, me dá prazer Eu tô querendo te amar Pode chamar, pode chamar Que eu fiquei aqui Pode me chavegar Tá em cima de mim Pode chamar, pode chamar Que eu fiquei aqui Pode me chavegar Tá em cima de mim Pode chamar, pode chamar Que eu fiquei aqui Pode me chavegar Tá em cima de mim Pode chamar, pode chamar Que eu fiquei aqui Pode me chavegar Tá em cima de mim Fiquei ligada em você, no seu tere-tete, no seu parangolado Quero o teu pago pra ver se essa lere-lê não vai pegar pesado Fiquei ligada em você, no seu tere-tete, no seu parangolado Quero o teu pago pra ver se essa lere-lê não vai pegar pesado Não demora, vem agora, vem acender, me dá prazer, eu tô querendo te amar Vem agora, não demora, vem acender, me dá prazer, eu tô querendo te amar Pode chamar, pode chamar, que eu fiquei afim Pode me chavegar, vem em cima de mim Pode chamar, pode chamar, que eu fiquei afim Pode me chavegar, vem em cima de mim Pode chamar, pode chamar, que eu fiquei afim Pode me chavegar, vem em cima de mim Pode chamar, pode chamar, que eu fiquei afim Pode me chavegar, vem em cima de mim Pode chamar, pode chamar, que eu fiquei afim 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 Música Naquele instante em que você se aproximou Pensei que o meu coração ia parar Você falou tantas palavras de amor Como soubesse que eu iria me apaixonar Eu vi o nosso amor escrito nas estrelas Em linhas prateadas pelo amor de Deus Num paraíso sem pecado e sem defeito Só pra você e eu, só pra você e eu O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar, vem me amar O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar, vem me amar Como eu te amo Aquele instante em que você se aproximou Pensei que o meu coração ia parar Você falou tantas palavras de amor Como soubesse que eu iria me apaixonar Eu vi o nosso amor escrito nas estrelas Eu vi o nosso amor escrito nas estrelas Em linhas prateadas pela mão de Deus Num paraíso sem pecado e sem defeito Só pra você e eu, só pra você e eu O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar, vem me amar O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar, vem me amar O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar, vem me amar Como eu te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Coração tá em pedaços Desde que você se foi No vazio do meu quarto Eu não sei o que é que eu faço Com as lembranças de nós dois Quando eu olho no espelho Não me reconheço mais Esses meus olhos vermelhos Dessas noites sem dormir Da falta que você me faz Onde você está agora Se eu pudesse imaginar Portugal ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer Que é o nosso amor Muito além da razão Dessa paixão Esse olho não faz doer Só mais eu e você Em um só coração Nunca é tarde demais Pra ir começar Você tem que aprender A perdoar Sempre ter o prazer Vou mostrar pra você Que ainda sei te amar Onde você está agora Onde você está agora Se eu pudesse imaginar Se eu pudesse imaginar Portugal ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer Muito além do prazer É o nosso amor Muito além da razão Dessa paixão Solidão faz doer Só mais eu e você Só mais eu e você E um só coração Nunca é tarde demais Pra recomeçar Você tem que aprender A perdoar A perdoar Sem meter o prazer Vou mostrar pra você Que ainda sei te amar Não. Você tem um brilho Que me deixa louca, hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba, você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante, eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca, hipnotizado e sem pensar Tô me sentindo boba, você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante, eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Quero me dar todo pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce mel, doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que você quer mais sentimento De um dia não poder voltar atrás Sei que mereço um pouco mais Faço por você o que ela não faz Você mesmo disse que é assim Que na hora cá só pensa em mim Eu e você, nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois, ai que vontade de te amar Nós dois, sem ela pra nos separar Eu e você Nós dois, me diz como é que vai ficar Nós dois, ai que vontade de te amar Nós dois, sem ela pra nos separar Eu e você Sei que mereço um pouco mais Faço por você o que ela não faz Faço por você o que ela não faz Você mesmo disse que é assim Que na hora cá só pensa em mim Eu e você Nós dois, me diz como é que vai ficar Nós dois, ai que vontade de te amar Nós dois, sem ela pra nos separar Eu e você Eu e você Nós dois, me diz como é que vai ficar Nós dois, ai que vontade de te amar Nós dois, sem ela pra nos separar Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Me submeto a viver com você Porque me acostumei assim É tão difícil, não consigo entender Por que ainda estou aqui Você sempre sai, não diz onde vai E ficam mil perguntas na cabeça E você não tá nem aí Nem lembra de mim E a nossa relação eu faz de conta Não dá mais pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome, esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome, esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Me submeto a viver com você Porque me acostumei assim É tão difícil, não consigo entender Porque ainda estou aqui Você sempre sai, não diz onde vai E ficam mil perguntas na cabeça E você não tá nem aí Nem lembra de mim E a nossa relação eu faz de conta E a nossa relação eu faz de conta Vai, vai, vai Esqueça meu nome, esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome, esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Ah, vai, vai Se inscreva no canal Quando minha banda toca O meu canto vai ecoar Espalhando mensagens de amor Sinta a energia no ar Deixe esse som te levar E você vai sentir o calor O meu balanço é de janeiro a janeiro E você vai se apaixonar Corre nas veias o swing brasileiro O bebeiro do Pará Arrebenta, 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 arrebenta Calipso Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Calipso Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Vem que se soltar, mexe pra sua venda, sacalipso Vem acelerar o seu coração Ritmo caliente, bailada quente, baila comigo Vem que essa mania virou paixão Quando a minha banda toca, o meu canto vai ecoar Espanhando mensagens de amor Sinta a energia no ar, deixe esse som te levar E você vai sentir o calor O meu balanço é de janeiro a janeiro E você vai se apaixonar Corre nas veias do swing brasileiro Com o tempero do Paran Arrebenta, 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 calipso Arrebenta, 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 cantando o amor Arrebenta, 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 calipso Arrebenta, 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 cantando o amor Vem que se soltar, mexe pra sua venda, sacalipso Vem acelerar o seu coração Ritmo calhar o seu coração Vem que essa mania virou paixão Arrebenta, 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 cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Calipso Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Quero dançar contigo esse merengue Dança caliente comigo, vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo que ter Nesse swing, merengue sensual Quero dançar contigo esse merengue Dança caliente comigo, vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo que ter Nesse swing, merengue sensual Eu quero uma dança contigo, vem bailar comigo, vem me dar prazer Abraça meu corpo suave, eu não vejo molhado, vem me enlouquecer Merengue, caliente, caliente, amor Merengue, caliente, atente, amor Merengue, caliente, atente, amor Merengue, caliente, atente, amor Ei, 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 ei Quero dançar contigo esse merengue Dança calenta e comigo vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo quente Nesse swing, merengue sensual Quero dançar contigo esse merengue Dança calenta e comigo vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo quente Nesse swing, merengue sensual Eu quero uma dança contigo vem bailar comigo vem me dar prazer Abraçar meu corpo suado e no mesmo olhado vem me enlouquecer Merengue, calente, atentê de amor 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 Ei, 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 ei Eu quero uma dança contigo vem bailar comigo vem me dar prazer Abraçar meu corpo suado e no mesmo olhado vem me enlouquecer Merengue, calente, atentê de amor Merengue, calente, atentê de amor Ei, 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 ei Merengue, calente, atentê de amor Você ficou preso no meu coração Você ficou preso no meu coração Eu vou dar tuas numa desilusão Me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso amor te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupe o seu lugar Que me faça te esquecer e sofrerá Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Não vale a pena, não Encontrar alguém que ocupe o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Viver sem saída Não vale a pena, não 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 Música Eu vejo você em tudo que vejo Em todos os cantos, em toda canção Mas quando me vejo num pensamento Meu contentamento é uma louca paixão Gosto de te amar, de te querer, de me entregar, ficar contigo Sentir um cara frio te esperando, ansiosa, mas também Não gosto de ficar sofrendo por você, querendo te amar Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade, quero ouvir Para entender tudo que sinto por você Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade, quero ouvir Para entender tudo que sinto por você Eu vejo você em tudo que vejo Em todos os cantos, em toda canção Mas quando me vejo num pensamento Meu contentamento é uma louca paixão Gosto de te amar, de te querer, de me entregar, ficar contigo Sentir um cara frio te esperando, ansiosa, mas também Não gosto de ficar sofrendo por você, querendo te amar Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade, quero ouvir Para entender tudo que sinto por você Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade, quero ouvir Para entender tudo que sinto por você Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade e quero ouvir Entender a dor que sinto Por você Por você